de Deus no livro dos salmos e selecionaremos mais um salmo hoje dentro desse tema salmos selecionados hoje nós teremos um novo salmo a ser estudado somente trazendo a memória que temos observado nos salmos o fato de que o livro dos salmos é pra gente um convite claro a adoração o livro dos salmos já diz pra vocês ele era o inário do povo judeu os cânticos que eram entoados eram todos eles tirados do livro de salmos ó vinde adoremos e prostremos-nos ajoelhemos diante do senhor que nos criou no primeiro domingo nós definimos o que é que torna uma adoração eficaz e o que torna a adoração ineficaz qual é a adoração verdadeira e qual é a falsa adoração então nós observamos que a adoração eficaz e verdadeira é aquela que revela a grandeza e a glória de Deus e isso envolve o coração do adorador que em reconhecimento essa grandeza de Deus e a glória que só ele é merecedor esse coração do adorador se derrama diante dele e reconhece quem Deus é essa adoração verdadeira é aquela que vem de um coração contrito porque Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem o adorem em espírito e em verdade adoração ineficaz nós vimos que é aquela que revela a vida e o coração de um adorador inadequado é quando a gente não está com a nossa vida em ordem seja porque não reconhecemos a grandeza nem a glória de Deus ou estamos vivendo uma vida fora dos preceitos condizentes com a vida de um adorador a vida inadequada o coração inadequado do adorador torna a sua adoração ineficaz hoje nós abriremos o livro dos salmos no salmo de número 46 abra sua bíblia lá no salmo de número 46 acompanhe a leitura do salmo aí mesmo que assentado no seu lugar diz assim o salmo 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia portanto não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rugam e se perturbem ainda que os montes se abalem pela sua braveza há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela não se abalará Deus a ajudará já ao romper da manhã os gentios ou as nações ou os povos se embraveceram os reinos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu o senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde contemplai as obras do senhor que desolações tem feito na terra ele faz cessar as guerras até ao fim da terra quebra o arco e corta a lança queima os carros no fogo aqui é taivos e sabei que eu sou Deus serei exaltado entre os gentios serei exaltado sobre a terra e mais uma vez a repetição do versículo 7 que aqui no versículo 11 é palavra por palavra tal qual que diz o seguinte vamos todos juntos a uma só voz o senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio sem sombra de dúvidas esse salmo trata de situações que tiram de nós a nossa segurança vejam que o salmista aqui coloca Deus como sendo um refúgio e uma fortaleza nós buscamos refúgio nós buscamos fortaleza quando nós estamos correndo risco nós observamos aqui faltando as estruturas inclusive que poderiam trazer tranquilidade a uma pessoa quando a gente observa que os montes que pra gente é um local seguro um local inabalável esse salmo apresenta a possibilidade inclusive de um monte que é inabalável ele se transportar para o meio dos mares a gente observa a situação de mar agitado a gente observa aqui de nações se tornando bravas nações poderosas se levantando a gente observa a gente observa aqui riscos naturais riscos políticos e tantos outros riscos mas a gente observa o salmista colocando a sua esperança a sua fé e toda a sua confiança em Deus como sendo um refúgio e uma fortaleza hoje nós vamos observar exatamente sobre essas questões que nos deixam inseguros situações às vezes que nos deixam pasmados nos deixam transtornados e quem sabe até amedrontados se nós olhássemos hoje a situação política que nós estamos vivendo uma das questões que mais tem sido a tônica dos debates políticos das propagandas políticas é a questão da segurança pública segurança pública tem sido uma das grandes preocupações da população brasileira eu vou passar para vocês alguns números referentes ao ano de 2017 no ano de 2017 nós nos deparamos com 63.880 mortes violentas e o que a gente considera para título de estatística como mortes violentas a morte violenta é aquela que é intencional é aquela que envolve o dolo ou seja a intenção é aquela que pode ser proveniente de uma lesão corporal mas que também de igual forma foi dolosa uma lesão corporal que depois levou a pessoa a morte seja instantes depois ou até alguns dias depois em função desse atentado violento dessa lesão corporosa corporal e que foi seguida de morte nós temos também a questão de mortes violentas como sendo a morte proveniente da investida policial ou mesmo a morte do próprio policial então nessas estatísticas de morte violenta e que envolve também o latrocínio o que é o latrocínio é o roubo seguido de morte quando a pessoa vai para roubar há um certo tipo de resistência e essa resistência ela é então confrontada e rebatida com a morte então presta atenção nós tivemos no ano de 2017 63.880 mortes violentas isso aqui daria para a gente 175 mortes violentas no Brasil por dia 175 pessoas estão morrendo nessas condições que eu descrevi para vocês por dia isso aí equivale dentro das estatísticas a 30,8 mortos ou seja praticamente 31 pessoas morrendo num universo de 100 mil pessoas então pega um grupo de 100 mil pessoas dessas 100 mil pessoas nós temos 30,8 pessoas morrendo então a segurança pública tem sido a tônica de muitas discussões políticas quais são os estados mais violentos e os estados menos violentos aqui no Brasil o Rio Grande do Norte o Acre e o Ceará são os três estados mais violentos se você estava pensando em se mudar para um desses três estados saiba que são os três estados mais violentos do Brasil agora tem os menos violentos e aí talvez você se impressione mas os menos violentos é justamente onde nós estamos em São Paulo em Santa Catarina e em Minas Gerais se você pega o universo dos assassinatos e dessas mortes violentas o maior número está acontecendo lá no alto na região nordeste no Rio Grande do Norte e no Ceará e lá na região norte no estado do Acre então o medo é algo que tem sido a tônica da nossa vivência quer você esteja nos estados menos violentos ou mais violentos o medo essa frase de Beatriz Ionara diz mantém o trauma o trauma mantém a insegurança e a insegurança mantém o medo você consegue perceber que isso é um ciclo vicioso o medo mantém a pessoa traumatizada e esse trauma mantém a pessoa insegura e a insegurança gera o medo e esse ciclo vicioso não termina o medo tem sido o que tem regido as nossas vidas você já teve uma situação de medo você já enfrentou o medo eu já contei para vocês de uma das minhas circunstâncias de medo que até hoje eu me lembro eu era garoto mas não me esqueço quando meu pai ia fazer a assistência pastoral de uma família onde a matriarca da família havia morrido falecido e a irmã havia falecido dentro de casa sobre o sofá e a família chamou o meu pai e o corpo não podia ser removido até que chegasse o carro do IML e meu pai então disse a minha mãe na ocasião vou lá para prestar assistência a família de irmã Ilda e eu meninote queria acompanhar o meu pai e meu pai disse fique aí e eu disse deixa eu ir fica aí deixa eu ir pai menino a gente vai lidar com uma situação que não é legal deixa eu ir pai eu sou hominho eu sou machinho eu não tenho medo dessas coisas e fomos atravessamos a avenida adentramos lá em uma região da vila joaniza onde eu cresci e aí passamos por uma pinguela e quem conhece pinguela sabe que é aquela pontezinha por sobre o córrego e chegamos lá na comunidade onde vivia irmã Ilda lá adentramos e o machinho aqui o hominho quando entrou e se deparou com aquela cena de irmã Ilda no sofá com chumaço de algodão no nariz com um pano amarrado ali para fechar a boca dela que ela tinha morrido com a boca aberta eu quando eu vi aquela cena o machinho fraquejou o menino agarrou na mão do pai e falou pai vamos embora ele falou o que eu te disse eu não falei que era para você ficar em casa agora você vai ficar aqui quietinho eu olhava para todos os cantos da casa mas não tinha mais coragem de olhar para a irmã Ilda e eu ficava contando nunca contei tanto na minha vida contando 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 foi escurecendo escureceu prestou toda assistência o carro do IML ainda não havia chegado mas enfim saímos e fomos para casa quando chegamos em casa aí eu fico pensando naquela cena que não saia da minha cabeça mas enfim chegou a hora de dormir e meu pai então me colocou na cama e eu ouvi aquele barulho de um interruptor de luz sendo desligado plec eu estava com os olhos fechados e não tinha coragem de abrir mas eu arrisquei e eu abri os olhos e no meio da escuridão quem é que estava pendurada na parede irmã Ilda ali irmã Ilda estava na parede pendurada irmão pendurada diante dos meus olhos os chumaços de algodão eu ouvi claramente eu sei que eu levantei da cama desesperado fui correndo para o quarto do meu pai e da minha mãe me joguei no meio deles apavorado irmã Ilda está lá no quarto ela está pendurada ela está lá na parede eu me lembro até hoje são momentos que ficam fresquinhos na nossa memória eu era menino meu pai me tomou pela mão me levou de volta para a cama me colocou na cama e ele disse exatamente essas palavras do salmo 46 filho irmã Ilda não está na parede olha e eu não tinha coragem de olhar olha ela não está na parede agora meu filho irmã Ilda não está na parede porque ela está na presença de Deus ela está com o Senhor e outra coisa filho sabe quem é que está aqui com você é o Senhor dos Exércitos veja o que diz o Salmo 46 Deus é o nosso refúgio fortaleza socorro bem presente na hora da angústia o Senhor dos Exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio repita isso deite feche seus olhos eu vou apagar a luz e eu vou voltar para o meu quarto e não saia mais daí eu fechei os olhos fiquei repetindo o Senhor dos Exércitos está conosco Deus de Jacó é o nosso refúgio o Senhor dos Exércitos está conosco Deus de Jacó é o nosso refúgio irmãos a irmã Ilda não apareceu mais porque eu também não abriu mais os olhos eu não quis saber se ela estava ali ou não mas eu sei que ela sumiu e essa promessa da palavra de Deus foi o que trouxe conforto ao meu coração como que a gente tem que lidar com o medo como é que a gente lida com o medo esse salmo que é o salmo 46 ele nos apresenta a Deus como sendo esse amparo Deus como sendo esse auxílio em meio às nossas dificuldades que inclui os nossos medos o Senhor é colocado como sendo um refúgio o Senhor nos é apresentado como sendo essa fortaleza o Senhor nos é apresentado como sendo esse socorro bem presente e bem presente na hora da angústia repita comigo os versículos 7 e 11 todos juntos a uma só voz o Senhor nos exércitos está conosco o Deus que já corta o nosso refúgio quão bom é sabermos que Deus está conosco como nos conforta saber que Deus está presente conosco e se Deus está conosco nós não devemos temer o mal nós não devemos temer as coisas que tem nos trazido medo se nós temos a convicção e a certeza pela palavra de Deus que Deus está conosco não há por que temer nós iniciamos o culto aqui declarando isso Isaías ainda repete no capítulo 41 no versículo 10 palavras maravilhosas não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou teu Deus eu te fortaleço sustento e ajudo na abertura do culto lemos Isaías 43 1 a 5 e o que nós lemos no início do culto não temas eu te remi quando passares pelas águas estarei contigo pelo fogo não te queimarás não temas pois eis que eu estou contigo que promessa maravilhosa saber que o Senhor está conosco e eu quero que você tenha consciência de que Deus não promete pra gente que nós não enfrentaríamos dificuldades não há um versículo na bíblia que diz se achegue a mim confie em mim que você não terá dificuldades mas sabe Deus promete que estaria conosco em nossas dificuldades e quão bom é saber que o Senhor dos exércitos está conosco em meio às nossas dificuldades Deus não promete livrar da angústia mas Deus promete nos livrar na angústia isso é uma verdade que tem que ficar clara no nosso coração não se achegue a Deus pensando que ele te livrará dos problemas mas se achegue a Deus sabendo que ele te livrará nos problemas Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia é na hora da angústia que ele se revela como sendo esse socorro bem presente quando olhamos a palavra de Deus vemos que Deus não livrou Daniel da cova dos leões mas o Senhor livrou a Daniel na cova dos leões ele teve que enfrentar a cova ele teve que enfrentar a companhia dos leões mas lá em meio aos leões ele tinha certeza de que o Senhor dos Exércitos estava com ele de igual modo Sadraque Mezaque e Abdenego não foram livres da fornalha eles resistiram em adorar aquela estátua de bronze eles disseram não nos curvaremos e se necessário for enfrentaremos a fornalha de fogo e de fato enfrentaram o fogo e Deus não livrou Sadraque Mezaque e Abdenego da fornalha mas Deus livrou Sadraque Mezaque e Abdenego na fornalha o Senhor o Senhor promete te livrar dos problemas mas o Senhor promete que estará contigo nos teus problemas e nas tuas angústias você pode dizer amém por essa certeza absoluta o Senhor dos Exércitos está conosco e se Deus está conosco nós não devemos temer o mal mas o fato dele estar conosco é somente uma das verdades que a palavra de Deus nos dá segurança e certeza eu quero que você saiba que Deus não somente promete que estaria conosco mas a palavra de Deus também diz que Deus ele está adiante de nós hoje eu gostaria que você descansasse nessas promessas de Deus ele não somente está conosco ele não somente está juntinho da gente ele não somente está caminhando conosco nas nossas covas de leões ele não somente está conosco no momento da fornalha de fogo mas a Bíblia diz que ele também vai adiante de nós lá em Deuteronômio versículos 31 6 e 8 lemos o seguinte esforçai-vos e animai-vos não temais nem vos espanteis o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a palavra está aqui reafirmando ele é aquele que está com a gente mas não vos deixará nem vos desamparará e no versículo 8 vem o complemento da promessa o Senhor pois é aquele que vai adiante de ti ele será contigo não te deixará nem te desamparará não temas e nem te espantes não somente o Senhor promete que estaria conosco mas ele promete que iria adiante da gente o que isso significa traga na memória aquele grande evento da nação de Israel saindo do Egito caminhando rumo a terra prometida o que acontece o Senhor ia juntamente com eles os guiando numa coluna de nuvem numa coluna de fogo em um determinado momento em que eles não sabiam que rumo tomar que decisão tomar que rumo seguir a Bíblia nos diz em Êxodo 13 e 21 que o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo pra quê? para os alumiar e pra que caminhassem tanto de dia e de noite portanto hoje eu quero que você saiba que o Senhor dos Exércitos que o nosso Deus Todo-Poderoso não somente prometeu que estaria conosco mas é um Deus que vai adiante de nós e se Deus está adiante de nós ele ilumina o nosso caminho talvez você hoje não saiba que decisões tomar talvez hoje você tenha dúvidas sobre que rumo seguir talvez hoje você precise de um direcionamento pra tua vida decisões importantes que você tem que tomar sabe o Senhor está dizendo pra ti hoje que não somente ele está contigo pra que você não tema o mal mas ele também te promete que está adiante de você iluminando o caminho mostrando pra você a decisão que você tem que tomar lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho o Senhor quer ser esse Senhor pra ti o Senhor o Senhor que está com você mas o Senhor que vai adiante de você abrindo os caminhos abrindo os rumos derrubando muralhas iluminando teu caminho que bom saber que temos um Deus que se importa conosco um Deus que quer estar conosco pra que não venhamos a temer o mal mas um Deus que também quer ir adiante da gente iluminando e direcionando as decisões que temos que tomar mas não para por aí eu gostaria de te apresentar que esse Deus todo poderoso que te ama e que está contigo e que vai adiante de você é um Deus que a sua palavra declara também que ele está atrás de nós que bom já seria saber que ele está conosco não tememos o mal que maravilhoso saber que ele vai adiante da gente derrubando muralhas iluminando o nosso caminho nos ajudando a saber que decisões tomar mas mais maravilhoso ainda é saber que esse Deus está atrás de nós veja o que a Bíblia diz em Isaías 52 12 porque não saireis apressadamente nem vos ireis fugindo porque o Senhor irá diante de vós olha a promessa sendo aqui reafirmada ele está comigo ele está diante mas aqui também que o Deus de Israel também será a vossa retaguarda não é maravilhoso saber que nós temos um Deus que se importa conosco um Deus que nos ama um Deus que quer que você tenha a certeza absoluta de que ele está com você e se ele está com você você não deve temer o mal mas é um Deus que está disposto a ir adiante de você abrindo os caminhos derrubando muralhas iluminando para que você tome as decisões certas mas é um Deus que conhece que o inimigo que nós enfrentamos é astuto e traiçoeiro é por isso que esse Deus maravilhoso que está conosco e que vai adiante de nós ele se levanta para protegermos a fim de que sigamos adiante olhando um e que tão somente para Jesus e como o inimigo é traiçoeiro como o inimigo é malandro como o inimigo astuto talvez ele quisesse nos pegar pela retaguarda pelas costas mas o Senhor diz que eu não somente vou adiante mas eu estou protegendo também a tua retaguarda que maravilhoso se Deus está atrás de nós ele protege a nossa retaguarda irmãos nós já poderíamos descansar nessas promessas já sairíamos daqui felizes contentes em saber que tem um Deus todo poderoso onipresente onisciente um Deus eterno que se importa por nós e que diz eu quero estar contigo e eu estou contigo e se eu estou contigo você não deve temer o mal mas é um Deus que está dizendo eu ilumino a tua frente eu vou adiante de você não tema ao tomar decisões mas tome decisões iluminadas pela palavra de Deus ele é lâmpada para os nossos pés ele é luz para o nosso caminho ele vai adiante de nós entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará mas é um Deus que se importa por você e que quer proteger também as investidas do inimigo que muitas vezes quando estamos fascinados estamos vislumbrados por seguirmos e olharmos a Jesus talvez nos despreocupemos e deixemos a nossa retaguarda desguarnecida mas sabe quem é que está lá atrás para proteger a tua retaguarda o Deus dos deuses o Senhor dos senhores amém ou não esse é o Deus a quem nós servimos esse é o Deus em quem nós cremos e um Deus em quem confiamos por isso que se Deus está atrás de nós ele protege seguramente a nossa retaguarda pastor pode parar não paro tem mais promessa na palavra de Deus ele não somente está conosco ele não somente vai adiante de nós ele não somente está protegendo a nossa retaguarda mas a palavra de Deus também diz que esse Deus está por sobre nós ah que maravilha a gente já está construindo um muro de proteção adiante um muro de proteção atrás e já estamos cobrindo a nossa vida com o teto de Deus lá em salmos 91 4 o que é que a palavra de Deus nos diz ele o Deus dos deuses te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é como um escudo a sua verdade é como um broquel ah irmãos diante da nossa luta espiritual contra as hostes do maligno o Senhor promete que estaria sobre nós o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 6 a nossa briga nossa luta a nossa guerra não é contra carne e sangue mas a nossa luta é espiritual é contra as hostes da maldade é contra as potestades que estão onde? nos lugares celestiais percebe que o inimigo também vem pelo alto percebe que o inimigo muitas vezes vem querer investir contra a nossa vida nessa guerra espiritual mas Deus está dizendo para você meu amado confia nesse Deus maravilhoso entrega o teu caminho a esse Deus porque não somente ele está dizendo que está contigo para que você não possa temer o mal mas ele diz que vai adiante de você ele diz que está na tua retaguarda mas ele diz que por mais que o inimigo traiçoeiro astuto pudesse querer pegar uma granada puxar o pino da granada e jogar por cima ele diz que nós estamos protegidos porque ele coloca suas asas por sobre nós que Deus maravilhoso e se Deus declara que está sobre nós é porque ele nos protege das investidas do maligno já poderíamos descansar hoje saímos daqui confiantes nessas promessas de que ele está conosco de que ele vai adiante de que ele está por trás de que ele está por cima mas sabe o que mais esse Deus maravilhoso te promete ele promete que também estaria por baixo de nós uau quantas vezes a gente se depara com notícias aí os bandidos tem uma criatividade fora de série de posse muitas vezes de um mapeamento de rede de esgotos seja quem sabe das ruas às vezes os bandidos começam a cavar túneis subterrâneos planejando aqueles assaltos mirabolantes vem por baixo atravessam ruas e com cálculos mas cálculos muito bem precisos eles planejam sair dentro muitas vezes de um estabelecimento bancário já tivemos roubos mirabolantes não me esqueço do grande assalto lá no Ceará quando vieram por baixo da terra em um desses feriados prolongados quando chegou-se numa segunda-feira já tinham levado tudo mas meus amados irmãos ainda que o nosso inimigo espiritualmente falando usando de metáforas ele quisesse vir quem sabe investir sobre a tua vida por baixo cavando túneis subterrâneos e tentasse pegar você de sobreaviso não mas pegar você despercebido sabe o que o senhor está dizendo não se preocupe porque não somente eu estou contigo eu não somente vou adiante de você eu não somente prometo que estou na tua retaguarda eu não somente me faço presente cobrindo a tua vida mas eu também estou por baixo de você quando lemos Deuteronômio 33, 27 a palavra de Deus nos conforta dizendo que o Deus eterno te seja por habitação e por onde por baixo de ti estejam os braços eternos e ele lance o inimigo diante de ti oh que cena maravilhosa quando nós tomamos um bebê em nossos braços irmãos como nesses últimos tempos Cida e eu temos ficado tão bestas tão impactados mas tão moles tão emocionados o dia que a gente não consegue ver o Teozinho a gente já manda uma mensagem e diz manda uma foto dele pra gente mas quando a gente pode estar lá que maravilhoso a gente poder tomar um bebê em nossos braços e quando o bebê está nos braços ele se sente seguro e sabe o que Deus está dizendo pra ti que ele quer que você sinta essa segurança de estar nos braços dele ele não somente promete que está com você que vai adiante de você que vai na tua retaguarda que te cobre pelo alto mas ele também diz eu te tomo em meus braços e quer braços mais fortes e poderosos do que os braços do nosso Deus que segurança que maravilha para por aí pastor não primeiro a gente tem que saber que se Deus está por baixo de nós ele nos protege e nos protege e nos leva no colo pra que a gente não tropece em pedra em obstáculos que o inimigo coloca diante de nós o salmo nos afirma isso dizendo que o senhor nos sustém em seus braços pra que a gente não tropece em pedra alguma mas Deus não somente está conosco amém Deus não somente vai adiante de nós Deus não somente protege a nossa retaguarda Deus não somente nos cobre com as suas asas e Deus não somente nos toma com os seus braços mas a Bíblia nos diz que Deus também está ao redor de nós porque talvez você pudesse pensar ele está na frente está atrás mas e as minhas laterais e os meus lados estão desguarnecidos de forma alguma sabe o que a Bíblia diz em salmo 125 2 como estão os montes a roda em Jerusalém assim o senhor está em volta do seu povo desde agora e pra sempre amém ou não o diabo também anda em derredor bramando como leão buscando a quem possa tragar Pedro afirma isso no capítulo 5 lá no versículo de número 7 8 mas ainda que o diabo como leão queira nos rodear ele pensa eu não vou pela frente eu não vou por trás eu não posso entrar por cima eu não posso entrar por baixo mas eu vou pela lateral quando o diabo rodeia tentando nos tragar ele encontra um Deus que está ao nosso redor nos protegendo ah irmãos embora o inimigo esteja em derredor bramando e buscando a quem possa tragar sabe quem é que nos protege é o senhor dos exércitos o Deus todo poderoso nele a gente pode confiar nele a gente pode verdadeiramente entregar o controle de nossas vidas por isso que se Deus está ao redor de nós ele se acamba e ele nos protege ah meus irmãos que mais a gente poderia extrair da palavra você está feliz e contente em saber todas essas verdades amém a gente pode sair daqui revigorado no entanto tudo isso que eu disse para vocês só pode ser verdade na tua vida e na minha vida se nós tivermos a plena certeza e a convicção de que Deus está em nós não é para tu pegar essa promessa e sair por aí declarando se ele não está em você as outras promessas que ele nos dá são incondicionais isso depende dele o fato dele estar com a gente o fato dele ir adiante da gente o fato dele estar na nossa retaguarda o fato de nos cobrir com as suas asas o fato de nos tomar nos seus braços e o fato de estar em redor de nós isso depende dele dele agora o fato dele estar em nós é decisão que você tem que tomar é você é você quem tem que decidir ter ele ter ele em você quando nós lemos a palavra de Deus no texto anunciado de 1ª de Paulo aos Coríntios 316 está escrito não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o espírito de Deus habita em vós como é que o espírito de Deus vem habitar na gente o que que a palavra de Deus diz lá em Efésios 1 13 a saber no dia em que vocês creram no evangelho da vossa salvação no dia em que vocês confiaram em Jesus como sendo seu salvador nós temos a certeza de que nós somos selados com o santo espírito da promessa o santo espírito de Deus não vem num dia subsequente o santo espírito de Deus não vem em nossas vidas num culto especial marcado para que ele desça e para que ele venha habitar em você mas o santo espírito de Deus é certeza e convicção absoluta que nós ganhamos em nossas vidas no momento em que nós cremos em Jesus Cristo como sendo nosso salvador e essa decisão é tua pai não decide por filho filho não decide por pai nem esposo por esposa nem esposa por esposo ninguém decide por ninguém mas a decisão é pessoal e é intransferível eu não posso transferir para ninguém a decisão é minha é tua e a minha pergunta para ti que entrou aqui hoje dentro dessa igreja tens certeza de que o espírito santo de Deus está em você porque se não estiver em você ele não estará com você ele não estará adiante de você nem sequer na tua retaguarda nem tampouco por cima muito menos por baixo e não espere que ele esteja ao seu redor porque para que essas promessas se cumpram na sua vida é necessário que o espírito santo de Deus esteja em você e se ele está em nós a sua palavra garante que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo e toda a igreja pode dizer amém maior é aquele que está em nós agora meu amado reflita não saia daqui simplesmente declarando aquilo que para tua vida não é verdade se o espírito santo de Deus não habitar na tua vida pastor o que eu preciso fazer para que eu tenha o espírito santo em mim e todas essas promessas sejam válidas para mim primeiro reconheça que é um pecador palavra de Deus nos apresenta esse decreto na palavra de Deus porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus romanos 3 23 e se você simplesmente ignorar o fato de que é um pecador e continuar tentando justificar-se diante de Deus seja pelas tuas obras seja quem sabe pela família em que você nasceu seja quem sabe por tua religiosidade se você tentar se justificar diante de Deus por qualquer um desses itens eu te digo que a bíblia diz que o salário do pecado é a morte e é pra lá que você será encaminhado no entanto a bíblia não termina o versículo 23 do capítulo 6 de romanos em morte mas termina em vida dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus o nosso Senhor o que você tem que fazer reconhecer que é um pecador e justificar-se diante de Deus não por justificativas próprias mas crendo em Jesus Cristo como sendo seu salvador quando eu olho para a cruz e reconheço que na cruz do calvário Jesus Cristo ofereceu-se a si mesmo por mim derramou o seu precioso sangue em meu favor foi sepultado mas ao terceiro dia ressuscitou quando eu creio nessa palavra quando eu me coloco naquela cruz quando eu reconheço que era eu quem deveria lá estar a mais preciosa troca ocorre em nossas vidas nós depositamos sobre ele os nossos pecados e recebemos dele a graça que nos redime e que traz para a gente perdão lá em Romanos 5 1 diz justificados pois pela fé podemos ter paz com Deus é só Jesus é só Jesus quem pode trazer para ti o perdão dos teus pecados creia nele que é necessário senhores que façamos para que sejamos salvos atos 16 31 crê no senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa o que é necessário que você faça creia em Jesus arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus entregue a tua vida a ele entregue os teus pecados aos pés dele ele promete te perdoar e te dar uma vida nova aquele que está em Cristo segunda de Paulo aos Coríntios 5 17 torna-se uma nova criatura as coisas velhas se passam e tudo se faz novo todo aquele que invoca o nome do senhor é salvo tens tu certeza de que já fizestes essa decisão já arrependeste dos teus pecados já crestes em Jesus como sendo salvador já clamastes a ele pelo perdão porque se você fez essa decisão é exatamente nesse instante que você é selado com o santo espírito da promessa você torna-se templo do espírito santo de Deus e a presença do espírito santo em você é o que garante que Deus estará com você que Deus irá diante de você que Deus irá na tua retaguarda que Deus estará por sobre você que Deus estará por baixo de você e de que Deus estará ao teu redor e se essa verdade é verdade na tua vida saiba que nada pode mais nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor pai o que eu devo fazer irmã Hilda está pendurada na parede pai filho irmã Hilda está na presença do Senhor porque em vida creu em Jesus como salvador mas filho tem alguém que promete que estaria com você e esse alguém é Deus e eu descansei desde aquele dia até hoje nessa palavra e nessa certeza de que o Senhor dos Exércitos é o meu refúgio de que o Senhor dos Exércitos está comigo de que o Senhor dos Exércitos jamais me abandonará eu não sei qual é a tua angústia eu não sei qual é o teu medo eu não sei o que é que tem tirado a tua paz eu não sei o que tem lhe deixado inseguro mas se você ainda não entregou-se a Jesus faça isso hoje creia nele como sendo o seu salvador você ganhará o Espírito Santo para habitar na tua vida e de presente todas essas promessas mas se tu já fizestes uma decisão por Jesus descansa hoje nele creia que hoje Deus o nosso Deus o Senhor dos Exércitos está conosco creia que o Senhor Deus é quem vai adiante de nós creia que o Senhor Deus é quem está na nossa retaguarda creia que o Senhor Deus é quem nos cobre com as suas asas creia que o Senhor Deus é aquele que nos carrega nos seus braços e creia que o Senhor Deus é aquele que como estão os montes em redor de Jerusalém ele prometeu que estaria ao teu redor confia nele entrega a ele os teus problemas descansa nele o mais ele fará porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo fecha seus olhos eu quero orar por você eu quero hoje entregar as tuas vidas de vocês que aqui estão nas mãos do nosso Pai Celeste eu quero hoje clamar para que ele possa fazer a diferença na tua vida eu não te conheço no teu interior e no teu íntimo eu não sei não tenho certeza absoluta de que você já tenha feito uma decisão pessoal por Jesus Cristo mas eu hoje quero te chamar a essa reflexão eu quero hoje te confrontar com a palavra de Deus se você ainda é aprisionado pelo medo da morte porque a morte indica para ti uma insegurança e uma incerteza com relação ao destino da tua alma é sinal que talvez você ainda não tenha se decidido por Jesus mas se você hoje gostaria de dizer pastor eu quero ter certeza no meu coração de que Jesus Cristo habita aqui na minha vida eu quero ter certeza absoluta de que o Espírito Santo de Deus habita na minha vida de que minha vida é templo desse Espírito Santo eu quero hoje ter essa convicção pastor a certeza de que um dia eu crie em Jesus Cristo como sendo meu salvador eu tenho dúvidas da minha salvação eu não sei para onde eu vou se eu morrer hoje mas pastor eu quero hoje me decidir por Jesus eu quero hoje que o meu corpo que a minha vida seja templo desse Espírito Santo eu quero ter a certeza de que Ele está em mim para que todas essas promessas sejam realidade na minha vida pastor ora por mim eu preciso hoje abrir o meu coração entregar a minha vida a Jesus eu quero ver um sinal teu se você gostaria hoje de abrir o teu coração entregar a tua vida a Jesus crer nele para que você possa ser habitado pelo Espírito Santo de Deus hoje me dá um sinal levanta tua mão eu quero orar por você não saia daqui com essa dúvida como vencer os medos como vencer a insegurança como vencer os problemas as mazelas as vicissitudes o desespero que a vida nos traz as investidas do inimigo se você não estiver selado com esse Santo Espírito não deixe para amanhã a decisão que você tem que tomar hoje não deixe para amanhã a decisão que só você pode tomar hoje alguém eu quero orar por você alguém levanta sua mão amém amém pelo levantar da mão se essa decisão real sincera que vem do coração hoje hoje o Espírito Santo habitará nessa vida para de uma vez por toda selar e dar a segurança de que ele não somente agora está em você mas com você adiante de você por trás de você por cima de você por baixo de você e ao redor de você pastor eu estou passando por dificuldades eu estou passando por temores eu estou passando por inseguranças eu tenho decisões a tomar o inimigo tem rodeado o inimigo tem procurado me derrotar eu já sou salvo eu tenho certeza da minha salvação em Jesus Cristo mas muitas vezes a gente está tropeçando a gente está vacilando e oh Deus eu preciso de segurança hoje eu preciso renovar a minha esperança nesse Deus maravilhoso eu quero hoje declarar do fundo do meu coração que o Senhor dos exércitos está comigo de que o Deus de Jacó vai ser o meu refúgio eu quero hoje renovar a minha esperança nesse Deus que vai adiante por trás por cima por baixo e ao meu redor pastor ora por mim eu preciso de forças para renovar essa esperança pastor amém há mais alguém eu preciso amém amém eu preciso dessa graça Senhor amém pelas mãos levantadas que bom saber que a gente pode renovar as nossas esperanças nesse Deus que não falha nesse Deus que é poderoso nesse Deus que se fosse olhar para as nossas incapacidades nos abandonaria que Deus renove hoje as tuas forças nós vamos cantar um cântico em louvor ao Senhor novamente repetiremos dame um coração igual ao teu saiba que do nosso coração é de onde procede os maus pensamentos as mortes os adultérios as prostituições os furtos os falsos testemunhos e as blasfêmias mas se você quer hoje pedir ao Senhor mesmo que desse coração igual a Ele renovem minha esperança eu queria te convidar enquanto cantamos esse hino se você levantou sua mão se você tomou decisões a que você saísse do seu lugar a que você viesse à frente eu gostaria hoje de terminar o nosso culto todos nós aqui orando juntos você que quer renovar a tua esperança nesse Deus eterno você que quer entregar os teus problemas e as tuas decisões a Ele hoje se você precisa de uma renovação de esperança saia do teu lugar venha à frente enquanto cantamos e louvamos ao Senhor com esse cântico fique em pé venha à frente se Deus tocou o seu coração que Deus te abençoe se tu olhares Senhor pra dentro de mim nada encontrarás de bom mais um desejo eu tenho de ser transformado preciso tanto do teu perdão dá-me o novo a quem Deus falou nessa noite alguém que precisa hoje renovar a sua esperança confiar confiar mais nesse Deus são decisões importantes a tomar quem sabe medos frustrações saia do seu lugar vem à frente se você gostaria de juntar-se a nós aqui nessa palavra de oração cumprir cumprir todo o teu querer dá-me o coração igual ao teu se tu olhares Senhor pra dentro de mim nada encontrarás de bom mais um desejo eu tenho de ser transformado preciso tanto do teu perdão dá-me um novo coração dá-me um coração igual ao teu meu mestre dá-me um coração igual ao teu coração disposto a obedecer e todo o teu querer dá-me um coração igual ao teu ensina-me a amar o teu meu irmão a olhar com teus olhos perdoar com teu perdão enche-me com teu espírito em direita aos meus caminhos ó Deus ó Deus dá-me um novo coração enche-me com teu espírito em direita aos meus caminhos ó Deus dá-me um novo coração amor dá-me um coração igual ao teu teu mestre dá-me um coração igual ao teu coração disposto a obedecer cumprir todo o teu querer dá-me um coração igual ao teu coração disposto a obedecer cumprir todo o teu querer dá-me um coração igual ao teu dá-me um coração igual ao teu dá-me um coração igual ao teu Pai de amor nós temos aqui ó Deus pessoas a quem o teu Santo Espírito tocou nessa noite pessoas que tem lutado com medos com angústias com temores com inseguranças pessoas que diante de decisões a serem tomadas muitas vezes estão vacilantes Pai tu conheces os corações nós queremos hoje entregar cada vida que veio aqui na frente em tuas mãos o Senhor que prometeu que estaria conosco a que possa dar essa convicção a cada um dos que estão aqui de que o Senhor jamais os abandonará ó Deus que eles possam crer que o Senhor dos exércitos está conosco e que o Deus de Jacó continua e continuará sendo o nosso refúgio de geração de geração em geração ó Pai enche essas vidas como acabamos de cantar com teu Santo Espírito dê segurança de vida eterna dê segurança a Deus de que tu estás presente e mais ainda de que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo ó Deus conforta cada vida aqui nessa noite e aqueles que em seus lugares tomaram decisões que de igual modo sejam cumpridores delas é a nossa oração em nome de Jesus amém amém e amém eu queria chamar minha esposa Cida Cida por favor tem uma palavra de oração com a Raquel e se mais alguém hoje precisa ter uma convicção de vida eterna convicção mesmo da presença do Espírito Santo na tua vida porque tem dúvidas da tua salvação acompanha minha esposa também pra ela apresentar pra ti o real valor da tua decisão por Jesus Cristo Raquel acompanha a Cida por favor tá bom e se mais alguém precisa dessa segurança vá se não todos vocês que aqui estão eu quero dizer uma coisa o que nós pregamos hoje é verdade o que nós pregamos hoje é o que a palavra de Deus diz que nós podemos estar seguros de que em primeiro lugar o Senhor dos Exércitos está conosco amém ou não? diga o Senhor está comigo mas também essa palavra nos promete que o Senhor vai adiante de mim então repita o Senhor vai adiante de mim mas também creia que o Senhor é minha retaguarda diga o Senhor é minha retaguarda mas tenha essa certeza também de que o Senhor me cobre com suas asas diga Ele me cobre com suas asas mas a Bíblia também diz que os seus braços estão por baixo de mim diga os seus braços estão por baixo de mim mas mais ainda declare hoje de que o Senhor está ao redor dos que o temem o Senhor está ao redor dos que o temem mas agora com certeza declare o Senhor dos Exércitos está em mim amém louvado seja Deus por isso que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a comunhão preciosa do Seu Santo Espírito nosso Consolador conosco esteja hoje e sempre e com todos os seus filhos espalhados na face da terra amém amém e amém semana de luta semana de cova de leões semana de fornalha de fogo mas o Senhor não se promete livrar desses perigos mas o Senhor promete trazer livramento no meio desses perigos vai nessa fé que Deus te abençoe que Deus te fortaleça e até a próxima semana se Deus assim o permitir amém louvado seja Deus porque desde a antiguidade não se ouviu nem com os ouvidos se percebeu e nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam Isaías 64 4 amém pode se assentar tenha seu tempo de oração com Deus e até a próxima semana e até a próxima semana Amém. Amém. Amém.